Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e queridos, estou de volta aqui, não consegui segundo atenção, nem ontem, com uma alergia no olho, vocês devem estar vendo que ainda está meio inchado, mas vai melhorar, está melhorando, está melhorando, tem o caseirão das massas aqui me ajudando. Pessoal, ontem foi um dia histórico, um dia daqueles para a gente lembrar daqui 20 anos, 30 anos, para lembrar quando ele estivesse despedindo do Supremo e talvez entregando a toga e indo para voltando à vida política, porque Flávio Dino pode sim ainda voltar para a política, o que é uma coisa alviçareira, maravilhosa, sensacional, porque estamos falando de um dos maiores quadros políticos formados pela esquerda nas últimas décadas, um homem que pautou a sua vida pela coragem, pela coragem, e é disso que eu quero falar um pouco hoje. Flávio Dino sempre foi transparente, Flávio Dino era militante do PT na juventude, lá na época de UNE, nos momentos do movimento estudantil, e foi para o PCdoB porque o partido dos trabalhadores de Maranhão começou a conciliar e fazer acordos com a família Sarney, e Dino era oposição à família Sarney, que estava há 70 anos no poder do Maranhão, Dino rompeu com o partido dos trabalhadores do Maranhão, foi para o PCdoB, montou o PCdoB no Maranhão, perdeu eleições, mas foi construindo. Isso depois de sair da magistratura, depois de entregar a toga para fazer esse projeto político sem garantia alguma, sem garantia alguma, a coragem, imagina o cara que entrou no primeiro lugar no concurso para juiz federal, isso no concurso que o Moro ficou lá na Reba, ele sai, entrega a toga para ir fazer uma disputa eleitoral sem estrutura partidária, sem nada. A coragem de Dino a fazer isso, ir para o PCdoB, partido comunista no Brasil, num dos estados que era considerado um dos mais conservadores do Brasil, que tinha, tão conservador que tinha Sarney por 70 anos do poder, 60 anos, 50 anos, eu estou aqui, talvez seja gerando, é quase um PRI, o partido mexicano que governou por 70 anos o Sarney, lá no Maranhão. Dino vai, monta o PCdoB, comunista, e falava, eu sou cristão e comunista, e ganha eleição para governador do estado, derrubando, derrubando a dinastia sarnezista, derrubando a família que tinha nome de TCU, de rua, de rua, de avenida, de parque, de tudo quanto a coisa tinha nome de Sarney lá. Ele ganha a eleição, elege dois senadores com ele, se reelege em 2018, no auge do bolsonarismo. Bolsonaro ganha em tudo canto e perde feio no Maranhão. Perde feio com Dino se reelegendo no primeiro turno ainda. Depois ele elege o sucessor em 2022, vem para o Senado eleito com votos, um caminhão de votos, e é convidado a ser ministro da Justiça e aceita. Aceita ser ministro da Justiça. Coragem dele, nesse caso, e coragem de Lula de convidar alguém com a força, com a garra, com a valentia de Dino, para um cargo que você pede, às vezes, não, precisa ser alguém mais tecnocrata, alguém mais do métier jurídico. Dino era, mas tem que ser polido, tem que ser delicado. Dino é um cara que, se precisar, está na canela. E foi, isso foi fundamental, esta coragem, essa valentia de Dino, para a gente garantir a democracia no dia 8 de janeiro. Se não fosse Dino que estava lá, por acaso, ele estava no Ministério da Justiça, prédio que fica ao lado do Palácio do Planalto, ele estava ali observando tudo, de camarote, aqueles terroristas incendiários, botando fogo, tentando botar fogo no Supremo, arrebentando o Palácio inteiro, invadindo ministérios, e dali ele ordenou, comandou a resistência, junto com o Lula de Araraquara. Foram os dois pilares da resistência. Lembre-se, Dino entra no Palácio, tem uma cena maravilhosa do documentário do Azen, o Ato 18, que ele entra no Palácio, e está o Múcio ali, e ele começa a meter o dedo na cara do Múcio, o ministro da defesa, e falar o que a gente não sabia o que era, mas que a Azenha pergunta ao Dino, e o Dino diz que era o seguinte, você tem que prender todo mundo, você tem que prender todo mundo, quem está aqui não pode sair desse lugar sem estar algemado. Ali, ele já sabia o que estava acontecendo, enquanto o Múcio estava com o dedo na boca, falando, não, é maderneiro, deixa para lá, tem familiar de militar aqui, não vamos prender os meninos, as velhinhas e os velhinhos. Dino pegou o Capelli e jogou o Capelli para comandar a polícia do Distrito Federal como interventor. Capelli foi maiúsculo nesse processo, de não ter coragem de pegar alguém que não era do setor da segurança pública, mas era da sua absoluta confiança e colocar para defender a democracia, porque se não tivesse comando na polícia do Distrito Federal, os golpistas passariam como um trator, os mesmos golpistas que quiseram explodir o aeroporto de Brasília, os mesmos golpistas que com aquela palhaçada do índio Sererê tentaram fazer o golpe no dia 12 de dezembro, os mesmos golpistas que estavam organizados em portas de exércitos espalhados pelo Brasil inteiro. Dino enfrentou-os como ninguém e por isso ganhou o ódio bolsonarista que ontem se revelou nos 31 votos contrários à sua indicação no Supremo Tribunal. Honra, glória, glória a esses votos. Ainda bem que ele teve esses votos, o que mostra ainda mais quão acertada é a decisão de Lula indicá-lo para o Supremo. Lula, é preciso que se diga, teve a coragem também de indicar um cara como esse para ser ministro do Supremo, perdão, de indicar um cara que tinha adversários políticos maiúsculos também do lado de lá e que poderia, em alguma, de repente, não ser aprovado. Depois, inclusive, da campanha difamatória, persecutória, da armação do Estado de São Paulo, vulgo o Estadinho, aquele tabloide pequenininho que é distribuído em alguns cantos da cidade de São Paulo. O Estadinho, o Estadão, falou que Dino tinha recebido a dama do tráfico, criou toda uma narrativa para associá-lo ao PCC e ao Comando Vermelho, criou uma narrativa de, olha só, chegaram a ouvir Gilmar Mendes para uma matéria para dizer se, depois daquela suspeita que caiu sobre o Nino, haveria condições de ele ser ainda indicado ao Supremo ou não. Olha o nível que chegou o Estado de São Paulo para tentar derrubar a indicação de Nino. Lula deu de ombros e falou, não vem que não tem, eu fiquei 580 dias preso e sei bem, muito bem, o que é perseguição, difamação, injúria, narrativa, rucombolesca e fake news. É isso que vocês estão fazendo e aqui entre nós, e muito aqui entre nós, esta fórum foi fundamental ao desmascarar o Estado de São Paulo e ganhar, inclusive, com isso, o ódio de alguns jornalistas da tal mídia limpinha, que ficaram, olha, onde já se viu desmentir jornalista, porque a gente descobriu que tinha sido feito um dossiê com dama do tráfico e do Pistadão e que eles usaram esse dossiê para difamar Nino, dossiê que tinha interesses, a gente não sabe quais, se de indicação do Supremo, se um dossiê de Fogo Amigo, se um dossiê do crime organizado, porque Dino estava perseguindo o crime organizado, sim, no Ministério, o Dino estava combatendo o crime organizado, como poucos combateram na história da República, à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Sem saber, eles acabaram fazendo um trabalho para Lula reforçar sua indicação. O Estadão, que queria derrubar Dino, com a matéria da fórum, teve que engolir seco e Lula viu que tinha uma armação ali e falou, agora é que eu vou com Dino. E acertou Lula, e acerta Dino, que fez política com coragem, porque a coragem está escassa nos tempos atuais. Muita gente quer ficar agradando todo mundo, olhando para o Deus do mercado, olhando para os ruralistas e não defendendo o meio ambiente como deveria, não defendendo o povo como deveria, não defendendo a cultura como deveria, porque tem os interesses dos institutos. Precisa-se, a gente precisa de políticos corajosos, de gente de coragem, tanto na política como também no Supremo. Dino, parabéns, cara! Parabéns! Gran que você tenha grandes momentos para defender o povo brasileiro no Supremo Tribunal Federal, como teve na sua carreira política. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala, rovai, beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Legenda Adriana Zanotto